Não estou acreditando que você vai pular o vídeo deixando de aprender a fazer uma placa show de bola, cimentícia, da maneira correta. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Flávio, do canal Aqui Se Faz É Que Não Paga, você está no maior canal de Gesso 3D. Vamos lá para o vídeo, que Deus te abençoe. Nosso pai eterno te abençoe, trazendo muita paz na sua vida, no pulo vídeo, que eu estou te falando, você está no maior canal de Gesso 3D, um dos maiores casais de efeito decorativo, que traz para você o que? Curso gratuito. Hoje a gente vai falar sobre placa cimentícia, mas a gente tem que esclarecer muita coisa, porque a gente está vendo muita gente fazer placa cimentícia e não compartilha com você coisas importantes. Então, a gente, para mim, eu não achei canal nem nas redes sociais, nem de outros países, que seja maior do que o nosso. Mas isso não é para fortalecer o nosso ego, isso é para mostrar para você que a gente tem conteúdo e a gente estudou muito para chegar onde a gente chegou. Então, você quer aprender com verdade? Pode acreditar, esse é o melhor canal para você se inscrever. Estamos juntamente agora com o dia 20, trazendo para você um curso muito top, gratuito. O link tem aqui embaixo quatro canais e tem um link para você clicar nesse vídeo. E na descrição tem um link do grupo do WhatsApp para você entrar. Amanhã é o último dia. Quando der 10 horas da noite, a gente fecha o grupo. Quem entrar, entrou, já tem 100 pessoas. O máximo que eu vou fazer é 200. Você não vai fazer Telegram, mas não. Então, você vai aprender tudo sobre esse 3D de graça. E também tem lá nesse mesmo vídeo curso de efeito madeira gratuita, efeito decorativo. Estou preparando mais um, entre outras coisas. Tudo de graça. Você pode trabalhar, reformar a sua casa, montar projeto social, ajudar pessoas na igreja, ajudar pessoas em centros de reabilitação de vícios de droga. Então, se você, como eu, se você pensa em ajudar o próximo, esse é o momento de aprender. E o legal, é totalmente de graça. E não é porque de graça é ruim, não. Eu tenho muito orgulho do meu curso, porque a gente traz coisa boa. Então, vai estar comigo o Eduardo, o Dixo, a Vânia, a minha esposa, o Plínio Pintor. A gente vai tentar chamar outros profissionais para tudo para você chegar de graça, ok? Mas vamos ir, eu vou te ensinar a fazer a placa cimentícia. Ela é muito top. Ela você produz mais rápido, ela fica mais forte, para você entender. Eu vou usar uma forma show de bola aqui da Casa Parque. Ó, botei agora, está ali, olha, essa aqui é muito usada na decoração da reforma. Inclusive, esse modelo aqui é muito usado, né? Essas 3D de PVC e de alumínio, onde as pessoas deixam com preto fosco e fica maravilhoso. Então, a Casa Parque tem essa forma, tá? Eu não ganho nada deles, não, mas estou divulgando para vocês que é uma forma top, né? Como eu sempre já falei aqui, né? De empresas que eu gosto, né? Mesmo não recebendo nada, né? Nem ganhando forma para trazer para vocês. Então, a Casa Parque tem essa forma muito top para você. Ponto 2, né? Você tem que entender que placa cimentícia é... Agora a gente começa a nossa aula. É tudo isso que eu te falei e se ela é mais forte e ela te ajuda a economizar. É claro, como a gente pagava antigamente R$16 no saco do cimento, antes da pandemia, agora ela foi para R$24. Você pode até repensar. Mas antigamente era muito bom. Mas olha que legal. Nenhuma forma ABS, né? Se você usar uma 1.5, você tira ela, a pena com o calor que está hoje, você tira até ela em 9 minutos. De verdade. Se for, né? Uma 2.0, que é um pouco mais rígida, você vai tirar ela com 10 a 12 minutos, tá? Se for uma forma de silicone, você tira ela até com 4 minutos. Estou te falando, não estou mentindo. Com 4 minutos na silicone, você tira fazendo cimentícia. Mas você tem que entender qual é a proporção correta. E isso a gente vai te mostrar no vídeo, tá? A gente vai te mostrar como que mexe. Se coloca a água primeiro, né? Se pode usar CP2 ou CP3, que são o tipo de cimento. Então você vai aprender com qualidade. Show de bola? Então acompanha o vídeo aí e daqui a pouco eu volto para desmoldar ela, que ela está show. Já está quentinha, quentinha. Já tem mais ou menos 7 minutinhos. Tamo junto. Valeu. Como que a gente faz placa cimentícia? Então vamos lá. O que você tem que saber? Porcentagem é 30% ideal. 30% você já dá uma lacrada, né? Aqui nós temos 2 kg de gesso e aqui um pote de 500 gramas de cimento. Flávio, mas não é 30% de 2 kg. Não. É 25%. Fica sempre nessa média. 25% a 30. Flávio, posso usar CP2? Pode, mas tem que ter habilidade. Então eu vou te ensinar um método muito prático. Você não tem como você errar. Você vai repetir a mesma quantidade de água, 2 giros de água, com a mesma quantidade de gesso. Fechou? Agora você vai colocar 30% de 2 kg, né? Que vai dar 600 gramas, ok? Então aqui o ideal seria 600 gramas. E tem mais uma dica, tá? Você vai passar sua vasilhinha líquida, seu desmoldante caseiro. Se você quiser fazer como eu faço, usa teu olho muito pouquinho, tá? Se você quiser. Se não, usa aí no método profissional. Use desmoldante. Tira a tua forma daqui. Coloca aqui. Ó, deixa eu te falar. Preciso que você me ajude. Você tá vendo o vídeo? Deu uma curtidinha. Não se inscreveu. Vem. Você tá no maior canal de Gesso 3D do mundo. Eu tenho pesquisado. A gente é do mundo. É do Brasil. Mas a gente é o maior canal de Gesso 3D, cara. Olha que orgulho que a gente tem. A gente chegou muito longe, tá? E trazendo pra você conteúdo top. Placa na área externa. Placa pigmentada. Placa com aço cortem. Placa. E é muita coisa. Então vamos lá. Aqui, ó. Coloquei 2 litros de água. Eu não fazia assim, né? Quem acompanha meu canal sabe. A gente sempre mistura essa proporção durante 5 minutos. Então a gente mistura bem, né? A gente já faz uma porcentagem de 10 kg de Gesso. E bota 3 kg de cimento. E mexe bem. E fica com a matéria pronta, né? Mas eu não vou produzir muito. Essa técnica aqui é muito usada. Inclusive, um dos maiores Gesser aqui do Rio de Janeiro faz assim, né? Que é o nosso amigo Márcio, lá da Gesso Lagos. Ele faz assim. Coloquei. Você vai colocar a água. Colocou a água dormida. Vai colocar 30% de cimento. Aqui tem um macete. Esse é o macete que as pessoas que fazem, né? Não ensinam, né? Porque às vezes não tem experiência. A gente vai adquirindo experiência com o tempo. Você vai pegar e vai mexer. Flávio, você tá usando a mão? Ó, no balde eu tô curado. Não. Não usa. Vou ter que trocar de balde. Não usa a mão. Usa um batedor, tá? Então o correto é que você use o batedor. Deixa eu trocar aqui que o meu balde tá pro lado, gente. Pera aí. Vou botar aqui no balde da caixinha. Tá gelado. Ok? Aqui, ó. E você vai mexer. Provavelmente vai ficar faltando um pouquinho, né? Aí eu vou ter que completar. Completar aqui rapidinho pra que vocês vejam. Ó, mexer. O que você vai fazer? Você vai mexer um minuto. Você pode fazer essa quantidade de cimento já. Deixar em um balde. Deixar em um balde. E vai deixar descansar um minuto. Presta atenção agora. Flávio, por que que meu cimento ficou com caloço? Flávio, por que que a minha placa cimentista ficou com as bolinhas pretas? Por causa de três coisas. Primeiro, o cimento pode estar encaroçado. Porque se você abre ele, tem que ficar muito condicionado. Ele não pode ficar no chão. Ele tem que ficar em cima do tijolo. Ele não pode ficar muito tempo sem usar. Então, é muita coisa que acontece. Então, deixou aqui. Você vai observar que a água vai flutuar e o cimento desce. Aqui é o erro das pessoas. Que a pessoa vai pegar aqui e joga. Não. Descansou um minuto, né? O que você vai fazer? Você está na melhor aula de placa cimentista, hein? Olha que top. O que você vai fazer? Deixou descansar. Agora um minuto. Você vai pegar e vai mexer de novo. Ó, observa que ela foi para o fundo. O cimento foi para o fundo. Se eu colocar aqui o gesso, o que vai acontecer? Ela vai ficar com caroço. Ela vai ficar com parte branca. Essa parte branca fica fraca. Então, principalmente para quem vai fazer na área externa, né? Batida de chuva. Então, não pode fazer. Mexi bem mais um minuto, né? Aí sim, você vai vir com o gesso aqui e vai polvilhar. Lembrando para vocês que está calor aqui no Rio de Janeiro e o processo com cimento é muito mais rápido. Por isso que eu gosto da placa cimentícia. Não é só porque também ela vai ficar mais forte, não. É porque ela endurece muito mais rápido, tá? Então, ó, eu vou espalhar aqui. O gesso também, né? Nossa, o gesso não está tão novo. A gente está com ele bastante tempo aqui. A gente parou de comprar saco de gesso, né? Ó, botei. A gente espera, né? Em torno de 30 segundinhos para a água absorver bem. E depois a gente mexe, ok? Então, por isso tudo que você tem que saber. Você não pode chegar e jogar e já ir batendo. Por quê? Porque a água não absorveu o gesso. Então, se você bater pouco e você ver que vai endurecer o gesso, você vai ficar desesperado, não vai? Eu vou jogar logo. Aí dá o caroço. Aí a placa que é cimentícia para ficar perfeita não fica, tá? Pronto, ó. Agora sim, Flávio, não use a mão, tá? Eu estou te falando, né? Usa um batedor, né? A Castor tem um batedor muito top barato. Usa o batedor da Castor. E é isso, tá? Para não dar caroço, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Muito fácil. Se eu bater muito rápido, o que vai acontecer? Eu acelero a secagem do gesso. Então, aqui eu estou amassando, né? Sem fazer muito estardagasso. Porque se eu pegar e mexer muito, eu perco a minha placa de gesso, tá? Então, o gesso é muito rápido. Uma placa de gesso nesse calor que está, numa forma ABS, né? Que a gente está usando aqui. Você vai levar em torno de 10 a 12 minutos. Se fosse uma forma de silicone, eu tirava isso aqui em 3 a 5 minutos, tá? Coloquei. Vou colocar aqui, ó. Ó, ó como é que ela já vem enroçando. Olha isso. É, neguinho. Mas não que é brincadeira, ó. Ainda vai dar para eu salvar, hein? Mas, ó. Se demora mais um pouquinho, eu perco a minha forma. Ó, botei. Ó, bato, ó. Espalhei bem. Aqui eu vou passar o carrilho. Essa forma tem, em média, 1,8 kg de gesso. Bati. Vou colocar o calçozinho aqui, igual. Aqui. Ó, ela vai subir. Coloquei o calço aqui. Totalmente alinhado, tá? Agora, vem aqui. Pega uma reguinha. Está muito tranquilo. Vou pegar aqui, ó. Pega uma reguinhazinha aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, como é que sobrou. Lembra que eu te falei? Botei 2 kg. Então, sobrou. Faz 1,7 kg aí, tá? Mas, no curso, você vai aprender a fazer a medida. Gente, olha isso. Olha como é que já está secando. O cimento é muito rápido. Eu estou te falando com o calor que está. Eu tiro essa placa aqui com 10 minutos. Estou te falando a verdade, tá? A gente vai esperar secar aqui. Ó, bem lisinho atrás. E daqui a pouco eu venho aqui desmoldar. Deixa eu lavar a mão. É o tempo de eu lavar a mão e vir aqui tirar. Parei acreditar no que eu estou te falando. Aqui a gente poderia até esperar mais, tá? Mas deixa eu te falar antes de tirar aqui. Não se esqueça. É o nosso último curso do ano. Não perca a oportunidade. Vão ser 50 dias. Vocês aprendendo a fazer placa hidrofugada. Pintura, pintura, aplicação de efeitos decorativos sobre o gesso 3D. Pintar com spray, colocar em parede de tijolo, parede de bloco, parede de chapiscado, colocar em cima de drywall. É um curso top. Além também de te ensinar, aqui na descrição, eu já quero te convidar, tem um canal chamado Aqui Se Faz Sua Vida Digital. A gente vai abrir mais um grupo para você, principalmente, que trabalha com rede social ou tem empresa, para você aprender a mexer no Instagram. Vocês sabem que a maioria das pessoas reclama. Ai, a vida está fraca. Cara, tu não tem uma página, tu não tem um Instagram. Então a gente vai te ensinar. Está aqui embaixo, você vai clicar, já vai seguir, vai no último vídeo e vai falar para a minha filha. Flávio, né? Ô Flávio. Flávio, Flávio. Olha só que bonitinho. Você, eu quero participar do curso, tá? Então semana que vem, a gente vai abrir um link ao vivo para você já entrar e participar. Eu vou te falar uma coisa para você. Nós temos participantes com mais de 60 anos que estão tirando onda, inclusive fazendo rios, viralizando nas redes sociais. Show de bola? É uma forma menor. Então aqui, você tem algumas opções. Primeira coisa, vocês sabem, é uma forma rígida. Essa aqui é bem grossa, é uma forma muito boa. Você vai vir aqui e vai tirar a borda. Eu vou deixar bem o ar entrar. Por que eu estou te falando isso? Porque nem sempre que eu virar a placa, eu tenho facilidade. Então primeiro eu sinto a placa, ó. Ó, tirei aqui. Ok? Vem aqui na orelhinha, ó. Ó, acho que vai sair fácil, tá? Eu estou te falando porque tem um modelo que tem muitas vezes e fica ruim de sair. Ó, aqui. Essa parte aqui é mais fina, vocês sabem, né? Que é a parte do concavo. Ó, acho que vai ser legal. Ó, olha a barulhinha, ó. Ó, o gesso já saiu. Aí aqui agora, cuidado. Você vai virar. Você coloca, né? Só uma pontinha para fora. Aí você apoia a mão aqui devagar. Ó. Ó, saiu. Pronto. Show. Galera, olha que modelo top. Olha aí. Cimentícia, linda, né? Olha isso, ó. Essa aqui, você faz muita coisa legal. Inclusive para quem tem aí balcão, fachada. Você que tem aí restaurante, loja, é muito usado. Flávio, mas eu não posso usar na minha sala? Pode. Eu estou só te mostrando que é um destaque legal. Perfeito, ó. Pode ver que não tem mancha. Ela saiu com brilho, ó. Não sei se vocês vão ver. Daqui dá para ver. Olha lá. Ó, está com brilho, olha lá. Está com brilho. Então saiu muito legal, ó. Top. Uma placa cimentícia. Muito fácil de fazer. Misturinha para você não errar nunca. 30%. Flávio, você vai colocar um quilo, né? O que você faz? Você coloca 300 gramas de cimento. Flávio, minha placa tem dois quilos. Você vai colocar aí, né? 30%. Vai colocar 900 gramas de cimento. Não é isso? É isso mesmo, né? Não! Desculpa. Você tem dois quilos, você vai colocar 600 gramas, né? Certo? E se tem um quilo, você coloca 30... É, 300 gramas. Muito fácil, tá? Muito fácil. Show de bola. Não se esqueça que essa forma aqui, ó. Quando você acabar de usar. Eu consigo fazer mais duas ou três com ela. É que eu te falei, você usa óleo desmoldante, né? Mas com óleo de cozinha, você pode tirar mais duas ou três vezes, né? Mas você tem que ir vendo, tá? E depois ela tem que ser lavada, né? Esse é o erro também. Então usou, lavou pra retirar os excessos que pode acontecer, né? Essa não ficou, mas pode acontecer. Ó, observa que ela tá bem legal e é isso aí, tá? Essa forma que eu te falei, né? Da Casa Parque, tá? É uma empresa também que eu sempre falei, né? É uma empresa boa, juntamente com outros que eu já trabalhei. E a gente sempre vem aqui, né? E faz vídeo pra você, trazendo pra você conteúdo de verdade, tá? Placa sementícia. Aqui você aprende com qualidade. Tamo junto, gente! E aí E aí E aí